Nós estávamos falando que essa ciência maravilhosa, tudo isso, né, fertilização em vidro, pode trazer pra nós a felicidade de ter dois filhinhos ao mesmo tempo, três. Por que, doutor Roger? Porque normalmente se colocavam vários embriões, a gente tinha que colocar três, quatro embriões pra ver se um ficava. Mas a tecnologia tem que avançar, tá avançando, e o correto é por um só de cada vez. Entretanto, um só, numa mulher jovem, a chance vai ser só 32, 33%, que já é uma grande chance. Mas pra quem tá fazendo a fertilização, então pede pra se colocar dois, pra ter uma chance de 50, 50 e tantos por cento. Quando eu coloco dois embriões ótimos, a chance dessa mulher, se ela engravidar, de ter gêmeos será de 10%. Agora, se eu colocar três embriões ótimos, a chance dela ter trigêmeos é de 5%. Bom, é mínimo. Não, é tão mínimo. E de gêmeos, seriam de 25%, e o resto de um só. Então, o cuidado, jamais por quatro numa mulher jovem, e três, raramente, e preferencialmente dois. É dois, né. Ok. O sexo. Hoje em dia, dá pra gente resolver? Eu quero um casalzinho, eu quero um menino, uma menina primeiro, dá? Isso é possível fazer a biópsia do embrião e determinar o sexo, pra uma série de razões. Mas, quando o casal quer ter um filho do sexo tal, porque já tem outros filhos do sexo oposto, deve-se discutir muito isso. Porque o Conselho Federal, nós não temos lei, sabe, Sra. Mas, temos a determinação do Conselho Federal de Medicina, que não permite isso. Porém, tem que se discutir muito, e dar chance pra esses casais que tem três filhas, ou três filhos, e queiram um filho do sexo. Nós podemos fazer isso, tirar uma célula, examinar qual é o sexo daquele embrião. E aí, colocar o embrião do sexo desejado. Se discute, porque entende-se que embrião possa ser vida. Não, embrião não é vida. O embrião começa a sua vida, pelo menos a partir do momento que ele gruda no útero. Então, a partir dali, pode-se considerar que seja vida. Porque, antes disso, é um conjunto de células vivas. Certo, então isso que fique bem claro pra você. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Existe um limite para o número de tentativas que o casal deve ter na busca de um filho biológico? Não, não existe um número. Mas é evidente que, depois de algumas tentativas, o casal não ter conseguido a sua resolução, eles começam a perder aquela sensação. Não existe limite. Mas cabe ao médico, cabe ao serviço, depois de duas tentativas, às vezes até três, não ter dado resultado, tem que se começar a mudar a maneira de conduzir o procedimento, pra poder dar efetivamente uma solução pra aquele casal sem filho. É possível engravidar na menopausa, doutor Roger? Lógico, se ela entrou na menopausa, mas ela tem um útero bom, usando óvulo de doadora, ela vai poder ser mãe. Quantas mulheres maravilhosas, que já passaram da idade de produção de óvulos, estão aí casando-se novamente e querendo um filho, porque o marido não teve filho e ela quer ter um filho. Então, hoje se usa óvulo de doadora. Mas eu quero te dizer que muito em breve, se Deus quiser, a tecnologia está avançando de tal forma que a partir de células-tronco, nós vamos poder criar óvulo e espermatozoide pra quem não tenha. E isto, a nossa clínica tem um centro de pesquisa e está sendo pioneira no mundo, na publicação, publicamos, a tecnologia de se criar espermatozoide e óvulo a partir de células-tronco. E isso, no futuro próximo, vai resolver pra essas mulheres que não produzem mais óvulos. Então, essas são as novidades? Essa é uma grande novidade. Tem mais alguma? Tem. Hoje, por exemplo, uma menina com menos de 35 anos, que não pretenda se casar, não tenha companheiro, eu quero guardar os meus óvulos de boa idade. Então, ela pode congelar seus óvulos, guardar seus óvulos e, posteriormente, usar numa data adequada. Pode-se fazer tirar óvulos pequenininhos e amadurecê-los depois em laboratório. Mas, principalmente, o congelamento pra essas meninas que querem adiar a sua gravidez, elas vão guardar o óvulo da idade que elas tirarem o óvulo. Então, porque a mulher tem o número de células que nasce com ela. E ela vai perdendo algumas e as que vão ficando estão envelhecendo com a idade dela. Então, por isso, você, por exemplo, vou dar um exemplo sobre você. Você é uma menina de aparência de 30 anos, 30 e poucos anos, mas já passou dos 40 anos de idade. A sua chance de engravidar por fertilização em vítima já caiu. Talvez eu precise melhorar seus óvulos, etc. Mas já caiu. Se você, aos 30 e poucos anos, poxa, eu não quero casar de novo, talvez eu possa casar, você poderia guardar seus óvulos e, depois, hoje, está tendo uma chance de 55% de chance de engravidar, descongelando seus óvulos que você guardou com menos de 35 anos. Que coisa maravilhosa isso. Exatamente. Mas o principal é a criação de óvulos pelo matozoide em futuro breve. Nossa, muito. Olha, que maravilha, né, doutor Roger? Eu estou vendo, assim, as mulheres muito se sentindo melhor, porque eu conheço até muitas mulheres, muitas mães novinhas aí, que passaram pelo doutor Roger, estão super felizes. E muitas mulheres que estão a caminho, né, do doutor Roger, já estão com muita vontade de ir e podem ir com toda a credibilidade do mundo, pensamento positivo, né, doutor Roger? Eu acho que a gente podia deixar uma mensagem para essas mulheres todas que estão nos assistindo e que estão com vontade de ser mães, que não conseguem por algum motivo, doutor Roger. Fique à vontade. Eu digo a essas mães que sejam determinadas, lutem, não esmoreçam por uma perda, ou por duas perdas, não significa nada, continue lutando, que vocês poderão conseguir o seu filho. A tecnologia está aí para resolver, que nem sempre resolve em uma, duas, três tentativas, mas continue, levem firme isto. E, sem dúvida, a tecnologia pode te ajudar. Eu agradeço a Deus por ter recebido essa dádiva, de eu estar sendo um instrumento dele, trazendo a tecnologia avançada. e espero poder ajudar aquelas que ainda não conseguiram. Porque aquelas que já conseguiram, eu desejo a elas felicidade, mas virei a minha página também. Eu vou atrás daquelas que eu ainda não pude realizar o sonho e retirar essa dor da ausência que, eventualmente, elas estejam vivendo. Com certeza. E você viu o que o doutor Roger falou? Uma frase muito bonita, porque tem muita gente que tem um certo preconceito e diz, a ciência não tem nada a ver com Deus. Imagina, Deus, com certeza, tem a mãozinha dele ali, sem dúvida, para ajudar, né? Eu só sou um instrumento dele para ajudar o casal sem filho a ter filhos. Com certeza. Agora, doutor Roger, uma pergunta, assim, muito delicada até, mas eu gostaria de fazer, porque eu sei que é a dúvida das pessoas. É muito caro este tratamento? Infelizmente, infelizmente, esse país ainda não teve a sensibilidade para dar o atendimento para o casal sem filho de baixa renda. Certo. E nós, infelizmente, não temos planos de saúde que pagam, uma condição absolutamente ampla de atendimento do casal sem filho. É uma pena. É uma pena. E isto é mais limitado, porque os tratamentos são dispendiosos. Sim. Quanto mais tecnologia, mais custo tem o procedimento. É, com certeza. E, evidentemente, quanto mais tecnologia, você tem melhor resultado. Mas acaba tendo um custo relativamente elevado, que vai variar, por exemplo, de 15 a 20 mil reais um tratamento desse. Mas, quanto mais tecnologia, melhor resultado e menos chance de repetir o procedimento, de ter que repetir. E muitas vezes, quanto vale a saúde, né, doutor Roger? É, mas, infelizmente, não é premiado ao casal de média e baixa renda, muitas vezes, a fazer esses procedimentos, porque não é dado a ele a possibilidade que, por exemplo, na França se dá. Dá-se quatro a cinco ciclos com até o remédio pago. E aqui, nós temos que fazer com que um paciente, numa população de um país mais pobre, pague todos esses procedimentos. É uma pena, né? Bom, a presença do senhor é sempre maravilhosa. Eu vou deixar aqui o site do doutor Roger, que é o www.abdelmacy.com.br. Tá aí na telinha como se escreve direitinho. Anote, anote. Entre em contato com o doutor Roger. Não, leiam. Aprendam um pouco. É mesmo. Muita coisa para vocês lerem, aprenderem e tirarem as suas dúvidas dentro desse site que você acabou de passar. Ótimo. Não para nos procurar, não. Para resolver pelo próprio site, talvez vocês possam tirar muitas informações. Muitas dúvidas. Mas, se eu puder ser útil, estamos às horas. Ai, doutor Roger. E a você foi um grande prazer novamente. Estamos aqui, viu? Muito obrigada, querido. Felicidade para você, viu? Volte sempre no nosso programa. Com o maior prazer. Com o maior prazer.